Bem-vindo, Câncer. Obrigado por ouvir sua leitura de 14 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você será abençoado com uma inteligência afiada hoje, doce caranguejo, conforme a lua migra para virgem e o setor de seu gráfico que governa o processo de pensamento. Use essa energia como uma desculpa para flexionar seus músculos mentais, pois sua mente anseia por desafios, novos conhecimentos e interação social. Enquanto isso, Mercúrio e Kiron formam uma quadratura dura nos céus, o que pode trazer tensão para seus envolvimentos românticos. Tente não colocar muita pressão em seu parceiro para fornecer entretenimento, pois ele provavelmente está envolvido em seus próprios problemas. No entanto, dar uma mãozinha ao seu amor pode ajudar a fortalecer seu vínculo enquanto ajuda você a se manter ocupado. Já é hora de você fazer uma pausa em sua agenda agitada e dar uma olhada calma em seu entorno e em sua condição. Você tem se apressado em cumprir suas várias obrigações. Agora, você completou tudo o que pode fazer e é hora de relaxar e aproveitar os frutos de seu planejamento e de seus esforços. O universo pedirá que você seja rigoroso com seus objetivos de saúde hoje, querido câncer, pois o Sol de Sagitário se conecta com Saturno sério. Você também deve observar sua lista de tarefas, certificando-se de que seus objetivos não superem suas capacidades ou restrições de tempo. As estrelas lhe darão permissão para se tratar quando a lua de leão se alinhar com Kiron, especialmente se você estiver trabalhando muito recentemente. Você terá a chance de superar seus medos e encontrar segurança emocional quando Luna mandar um beijo para Marte, embora precise acessar sua bravura enquanto se concentra em hobbies ou atividades que despertam a paixão interior. Embora você possa desejar poder sair sozinho e deixar o mundo fazer suas coisas por enquanto, você deve tentar chegar lá e misturar as coisas. Atividade sacode o blues. Com os trânsitos de hoje, é melhor abordar as coisas de maneira descontraída e criativa, quando apropriado, querido câncer, tendo em mente que as coisas podem não ser claras. Você pode se sentir sem fôlego ou os níveis de motivação podem diminuir temporariamente. O que te inspirou no passado pode não funcionar ou precisar de alguns ajustes. Em vez disso, você pode buscar uma fonte diferente de respiração. A falta de foco agora pode apontar para a necessidade de uma pausa ou refresco pessoal. Você pode estar se protegendo um pouco. Tente liberar a pressão para preencher metas específicas rapidamente. Se você está pensando em algo novo, lembre-se de seus limites habituais, pois os limites não são claros. Se você luta para manter o foco hoje, câncer, sinta o cheiro do óleo essencial de hortelã-pimenta e não se distraia. Isso pode ser mais fácil dizer do que fazer, no entanto, graças a um confronto escorregadio entre o sol em sua sexta casa detalhista e Netuno perseguindo a calda em sua nona casa, vale tudo. Embora você possa pular um ou dois pontos delicados, não pode correr o risco de perder um erro potencialmente caro. Faça mini intervalos, mas quando estiver trabalhando, mantenha-se concentrado. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Cuidado com o que você diz, câncer. À medida que a lua entra no feminino virgem hoje, sua intuição e percepção são intensificadas quando você conversa com colegas de trabalho ou sobre o trabalho. Mas você precisa deixar de lado qualquer talento crítico que venha com esta alunação, especialmente porque o sol em Sagitário quadra Netuno em peixes. Ser aberto, honesto e direto é preferido com colegas de trabalho sobre questões de trabalho. Mas você pode achar que hoje não é o momento de expressar suas opiniões sobre o futuro de suas obrigações profissionais ou sua jornada profissional, pois algo pode se perder na tradução. É hora de pensar em como suas aspirações financeiras afetam seus relacionamentos mais próximos, câncer. Pode haver necessidade de conversas profundas e intensas sobre finanças hoje. Isso é encorajado, pois soluções poderosas podem ser encontradas sob esta lua. Pense a longo prazo, não a curto prazo. Vale a pena sacrificar o prazer de curto prazo para obter ganhos de longo prazo, câncer. Você é um pensador cauteloso e seguirá o caminho certo, portanto, console-se com seus dons pessoais e siga em frente com otimismo. Números da sorte Seus números da sorte para 14 de dezembro são 5, 13, 22, 35, 42, 37 Amor diário A escuridão pode estar chegando até você como demônios das sombras hoje, câncer. Não se deixe ser puxado para o perigo. Você pode até sentir que está escorregando da realidade quando começa a girar no mar. O poderoso sol entrará em um conflito virulento com o sorrateiro Netuno hoje, o que deixará todos ansiosos, inseguros e paranoicos. Quando se trata de sua vida pessoal ou romântica, você pode sentir que a comunicação está saindo dos trilhos. Não faça acordos importantes e não tente discutir emoções ou ideias com seu parceiro. Todo mundo está meio bêbado com o perigo. Hoje começou com uma nota um pouco assustadora, pois você percebeu que a vida é curta e, portanto, as decisões precisam ser tomadas rapidamente. Você está planejando encontrar seu parceiro e planejar grandes decisões. As estrelas se apressaram em dizer a você que não é o caso. A vida é uma longa jornada com muitos altos e baixos. Você e seu parceiro têm uma vida longa e gratificante pela frente. Mas nada deve ser apressado. Cada fase da vida tem um tempo certo e deve ser respeitado. Caso contrário, a vida pode dar errado e os relacionamentos desmoronar. No seu caso, você e seu parceiro estão profundamente apaixonados e desejam levar seu relacionamento para o próximo nível. Mas cada estágio do relacionamento deve passar por certo entendimento e experiência para chegar ao próximo nível. No trabalho. Você está prestes a ser severamente afetado pelo estresse relacionado ao trabalho. A pressão interna pode aumentar dentro de sua cabeça e você ficará sem tempo necessário para cumprir as metas. No entanto, você não pode fazer nada para evitar isso. Portanto, apenas tente deixá-lo passar sem problemas. Tente dar ouvidos a alguém que você não acha nada amável, mas deve fazê-lo por motivos profissionais. Qual é a sua relação com as suas finanças? Você está ganhando tanto dinheiro quanto gostaria? Faça a si mesmo essas perguntas hoje, pois a lua está em leão e na sua segunda casa das finanças. Aprenda a ser equilibrado com o seu dinheiro. Se você achar que gasta demais, mais do que pode, tente ser menos frívolo. E se você é o tipo de pessoa que está constantemente enlouquecendo com as finanças, preocupada que nunca terá o suficiente, não se permitindo aproveitar seus recursos, pratique ser menos mesquinho consigo mesmo. A lua também está em quadratura com urana em sua décima primeira casa, lembrando que trabalhar ao lado de outras pessoas pode ajudá-lo a ganhar mais dinheiro do que tentar trabalhar sozinho o tempo todo. Saúde. Você precisa ter muito cuidado com o que come hoje. Problemas de estômago e indigestão são comuns, mas em alguns casos podem evoluir para algo mais sério. Evite junk food, frituras e lanches açucarados. Aqueles com condições crônicas de saúde podem sofrer um ataque agudo se não forem tomadas as devidas precauções. Exercícios leves ou descanso são indicados para hoje. Você se sente mais positivo e otimista hoje, câncer, tornando este um ótimo dia para praticar a gratidão pelas coisas em sua vida que lhe trazem alegria. Tente se concentrar em tudo o que lhe traz felicidade, fazendo uma lista de pessoas, relacionamentos e situações que fazem você se sentir bem. A aventurina verde atrai oportunidade e fortuna, tornando-a a pedra perfeita para trabalhar hoje. Mantenha um pedaço de aventurina verde no bolso esquerdo para ajudá-lo a se manifestar. O atum é pobre em calorias e gordura, rico em proteínas e tem um sabor incrível com salada. Tente cobrir uma salada de espinafre com atum, limão, pimenta e queijo feta para um almoço saboroso e nutritivo hoje, câncer. Família e amigos. Você pode se sentir atraído por alguém de uma formação cultural diferente ou mesmo de um país diferente. Você pode se sentir apaixonado e emocionalmente carregado por essa pessoa. Outros acontecimentos tenderão a desaparecer quando você estiver com essa pessoa. E esse encontro pode até tomar forma se o Altíssimo quiser. Eu sei que você veio aqui para ler um horóscopo do amor, então podemos estabelecer logo de cara que hoje não é realmente sobre amor para você. Há um alinhamento incrivelmente harmonioso nos céus acima, e embora alguns signos o usem como desculpa para sair no mundo e fazer amor com todos e cada um, os planetas estão incitando você a seguir um caminho diferente por enquanto. O Sol recentemente se estabeleceu em sua eficiente sexta casa de trabalho e bem-estar, então este período é para simplificar sua vida e suar na academia, ao contrário de qualquer outro lugar. Os temas de trabalho são amplificados hoje graças a um feixe forte, mais de apoio, da Lua em sua segunda casa de renda e bens materiais. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!